Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera, nesse vídeo eu quero agradecer demais o nosso querido Shop of the Gamers e eu tenho algumas notícias pra vocês. Pra começar, agradecer o nosso querido Will, que mandou, eu não vou tampar aqui ó, que mandou essa caixinha pra gente e eu acho que vocês já sabem o que é, deixa eu abrir todo carinho essa caixinha, porque eu sei que essa caixinha, ele mandou uma dedicatória, ele embalou na live, que ele tava fazendo live stream, quem não sabe ele tem um canal na Twitch, é um canal de live stream, obviamente né, que é o twitch.tv shop of the gamers, vai tá o link na descrição pra vocês conferirem, inclusive se vocês comprarem mídia digital, mídia digital não, mídia física lá na shop, vocês tem desconto usando o cupom do Johnny, olha aqui, caraca, será que vocês vão conseguir ver? ó, que coisa linda né, olha isso, cara, ele fez um coraçãozinho aqui e botou Johnny cara, ele é Will, é fogo cara, o legal da loja da shop galera, eu sou parceiro do shop tem muito tempo já, a gente vai fazer um ano em shop, eu já fiz hein, ó, veio embaladinho, bonitinho, é que geralmente o frete é gratuito, ele não cobra o frete, ainda tem um cupom de desconto, bom, adivinha o que que era, é For Honor pro Play 4 cara, eu tô com PC, com a versão do PC, que eu recebi da nuvem e eu quero testar no Play 4, vem cá, ai, eu quero testar no Play 4, quero ver se a jogabilidade no Play 4 está melhor do que a do PC, a do PC, quando você joga o controle, eu senti que às vezes demora um pouquinho pra responder os comandos, mas é o primeiro mês do jogo lançado, é normal galera, daqui a pouco eles lançam uns pets e tal, equilibrando também os personagens, fazendo o Zerigdum todo, vai estar uma beleza, olha só, que maravilha, que maravilha, eu não sei se eu tô no foco, mas eu acredito que sim, abre aí, ó, ficou um negocinho aqui ainda, rapaz, é mole? É bole? Bom, CDzinho normal, né, tá a mídia aqui, cara, esse cheirinho de novo é uma delícia, né? Ô, rapaz, eu ganhei um códigozinho, ó, veio um códigozinho aqui do Forono, tá? O que que isso aqui vai me dar? Legacy Battle Pack, a batalha de legado, pacote legado de batalha em português, tá? Vou ganhar algumas coisas e tem um outro negócio aqui, ó, a primeira semana, early access, tá falando do jogo, pacote de guerra e tudo mais, isso aqui provavelmente a gente vai ganhar algumas coisinhas assim, tá? Bom, se quiser o jogo da mídia física, já sai, pra Xbox One, tem acho que Xbox 360 também, tem pra todos os consoles, tá, Play 4, tá, o meu é de Play 4 e o seu, e a minha facção é Viking. E por falar em nuvem, galera, infelizmente, infelizmente, as coisas não duram pra sempre e eu tô falando isso porque vocês vão tentar usar o meu cupom lá na nuvem e ele não vai funcionar, por quê? Eu não sou mais parceiro da nuvem, tá? As portas estão abertas, tanto pra eu participar de nuvem da nuvem, quanto a nuvem voltar aqui pro canal, mas esse não é mais o momento, eles tiveram algumas mudanças e eu decidi não continuar com a parceria e eles também. O cupom que ia de 10% ia cair pra 5% de desconto e a gente bateu um papo e tal e falou assim, ah, vamos deixar pra um próximo momento, então a gente continua com a parceria. Foi uma parceria boa, foi uma parceria muito legal, é claro, eu continuo indicando a nuvem pra vocês, é uma loja muito boa, vocês podem comprar, vocês vão receber de boa e eles fazem boas promoções. Bom, meus queridos, é isso, eu tô fazendo live stream, tô bem arrochado aqui de tempo, arrochado, tô bem apertado de tempo e decidindo o que eu vou fazer pra vocês aqui no canal. Por enquanto eu não quero falar absolutamente nada, eu tô com algumas ideias e vamos ver o que vai dar. Por enquanto tá aí o unboxing, eu tô fazendo live, fica ligado no canal, clica no sininho aí, se inscreve pra você saber quando tá tendo live, porque a coisa pode me seguir também no Twitter, arroba canal do Johnny, tem o nosso grupo do Facebook, vai tá tudo na descrição pra vocês saberem sempre que tem vídeo e não ficarem por fora. Eu espero vocês na live, nossa live tá meio estranha, eu não vou ficar falando de bug no YouTube não. Enfim, mano, se inscreve no canal, clica no sininho, nos vemos no próximo vídeo, vai lá na Shopping e fala assim, beijo e um beijo, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho